E olha sobre o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Cinema sul-coreano, mas Lucas já falou várias vezes. Vou falar de novo, principalmente porque o mundo resolveu descobrir agora que a Coreia do Sul também faz filme. Antes tarde do que nunca, né? E é nada mais nada menos do que um dos melhores cinemas do mundo todo. Hoje eu quero falar sobre sete filmes sensacionais de lá pra você conhecer caso ainda não tenha visto. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Curte, meus amigos. Hoje pra gente falar do cinema sul-coreano, ou coisa boa de comentar, né? E não, não vou falar sobre filmes tão óbvios assim, né? Um ou outro, você pode até já ter assistido, se você gosta do cinema de lá. Mas não vou citar Parasita, que tá em alta. Não vou citar Invasão Zumbi, né? Ou até mesmo o clássico absoluto Old Boy, né? Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucas.thmaia pra mais novidades sobre cinema, série de TV e sobre o canal também. O primeiro da nossa lista, eu arrisco dizer que é até um dos meus filmes favoritos aí. Numa lista de 30, 40 melhores filmes. Quem sabe? Eu vi o Diabo, de 2010, né? Um suspense thriller com elementos de terror aqui. Um verdadeiro jogo de gato e rato. Já mencionei esse filme outras vezes aqui no canal. Você ainda não viu? Vai lá agora e assiste, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem um psicopata, né? Um cara frio, calculista, né? Maluco de tudo. E ele, um dia, acaba matando a noiva de um policial. Esse policial, então, começa a caçar esse cara igual maluco, né? Só que esse policial, digamos assim, que ele não quer simplesmente prender o cara. Ele também quer fazer todo um jogo psicológico pra fazer esse cara pagar o crime ou os crimes que ele cometeu da pior maneira possível. É aquele tipo de filme que deixa o coração batendo ali, se parece, vai explodir, né? A cada momento acontece um negócio que você pensa, agora vai dar ruim? Por que que esse cara fez isso? Enfim, um filme que investe expectativas ali o tempo todo. É uma maravilha de se ver. Pra quem gosta do gênero, é um prato cheio. Número 2, filmão também, chamado O Lamento, de 2016. Se você nunca deu uma chance pra esse filme aqui, eu só lamento. Na história, ele segue ali uma aldeia tranquila, pacata ali. De repente, o negócio começa a ficar cada vez mais sombrio com a chegada de um estranho, né? E aí, os assassinatos começam a rolar um atrás do outro. E o Coréia do Sul, os coreanos, pra gostar de trama com o assassinato, né? Inclusive, eu acho que todos esses filmes aqui têm bastante suspense, O que faz levar a Coréia do Sul, talvez, hoje, o primeiro lugar em produções de thrillers e suspense. De verdade. Os caras sabem fazer como ninguém nos dias atuais. E aí, aqui, a gente tem a investigação. A gente segue um policial, né? Que começa a se envolver com aquele caso, né? Investigar ali o que que aconteceu. Esse cara que é suspeito. E a família dele, quanto mais ele vai se envolvendo, também vai correndo risco aí com essa situação. E o cara precisa lutar contra isso. Esse é aquele tipo de filme que, primeiro, ele mistura vários gêneros, né? Suspense, terror, policial, drama, comédia. Tem vários momentos ali. O protagonista, né? Em alguns momentos, ele entrega ali uma veia cômica. Em segundo lugar, é um filme com bastante simbolismos, mensagens, coisas que vão além do que a gente tá assistindo ali. É uma experiência, no mínimo, bastante intrigante. Número 3, outro suspense, Memória de um Assassino, de 2017. Eu preciso que você se atente ao Memória do título. Porque tem um filme espetacular, uma verdadeira obra-prima do Bong Joon-ho, mesmo diretor de Parasita, de 2003, chamado Memórias de um Assassino. Já fica a dica aí. Se você nunca viu Memórias de um Assassino, procura até antes desse aqui que eu tô citando na lista. Que eu já mencionei aqui em outro vídeo no canal. Mas esse Memória de um Assassino conta a história de um serial killer. Ele tá mais velho, tá idoso, o cara tá bem debilitado, doente, inclusive com Alzheimer. Então o Alzheimer tá afetando totalmente a vida desse cara aí, que tem um passado muito sombrio. Nessa confusão na vida dele, confusão mental, ele acaba se deparando um certo dia com um detetive que parece, tudo indica que também é um serial killer. E aí a filha do Assassino passa pra piorar, a se envolver com esse outro cara. A trama então amarra esses três naquele lance, quem será que é o bonzinho agora? Será que é todo mundo vilão? Será que vamos ter uma surpresa no final? Ou é aquilo que a gente tá vendo mesmo? Tem ali sim os seus momentos clichês do gênero, mas ainda assim uma obra muito bem realizada e capaz de surpreender. Número 4, Mother, aqui com o subtítulo no Brasil, A Busca pela Verdade, de 2009. Dirigido por quem? Bon Joho, de Parasita, Memória de um Assassino. Esse Mother aqui talvez seja um dos filmes menos conhecidos do Bon Joho, mas que merece muita atenção. Além do suspense claro, que é típico dos filmes como eu tinha mencionado, nesse aqui a gente tem uma veia muito dramática, um apelo social também, etc. Aqui uma mãe, ela tem um filho ali por volta de quase 30 anos de idade, só que o filho dela é incapaz, ele precisa de cuidados especiais. Até que um dia esse rapaz é acusado de assassinato. E a mãe dele tem certeza absoluta que ele é inocente, nem o próprio cara consegue entender toda aquela situação, do que ele tá sendo acusado. E a mãe vai tentar encontrar respostas e principalmente o verdadeiro culpado do assassinato. O mais genial desse filme, pra mim, é que nesse tipo de filme a gente geralmente vê as investigações por parte da polícia, um detetive e tal. Aqui é a mãe que toma a frente e com os recursos limitados dela, a mulher vai embora. Ela vai em busca mesmo e aí a gente vê o que a mãe é capaz de fazer pelo filho. Um filme interessantíssimo. Número 5, Em Chamas. Um filme aclamadíssimo lá de 2018, mas aquele tipo de filme que você precisa ter uma certa paciência, que ele tenha ali o seu ritmo um pouco mais lento, mais calmo, mais a sua estrutura narrativa, personagens, a mensagem, também vale muito a pena. A gente acompanha aqui um jovem entregador, ele reencontra uma menina que ele conheceu há muito tempo e ele tem ali uma apaixonite nela. E essa menina faz uma viagem, volta e volta com o namorado. Só que esse namorado dela é bastante estranho. O cara tem hábitos bem bizarros. E o protagonista, o entregador, ele passa a descobrir mais e mais a vida desse cara, inclusive temendo pela vida da menina que ele gosta. E aí o cara fica totalmente paranoico. O filme é meio longo, ele tem ali duas horas e meia de duração. Temos aqui ótimas performances. É um filme que pra mim ele fala muito sobre o acaso, coisas que acontecem do nada, mas acabam tendo uma importância aí pra vida toda. Aqui no elenco do filme a gente tem inclusive o Steven Jung, que fez o Glenn lá de The Walking Dead, um papel muito bom aqui. Ele faz o cara ali que é suspeito de uma maneira bem convincente. Penúltimo da lista de hoje, já falei sobre ele várias vezes aqui no canal, mas é sempre bom lembrar, tô falando de A Criada, do gênio Park Chan-wook. Cara, o Park Chan-wook e o Bong Joon-ho, você precisa assistir a filmografia toda, porque esses caras são sensacionais. A história se passa na Coreia do Sul, por volta lá de 1930, o tio de uma jovem herdeira, né, cheia da grana, contrata uma outra jovem, né, pra trabalhar pra sobrinha dele. E essa menina que é contratada, isso não é spoiler, pelo amor de Deus, já tá na premissa, no iniciozinho, ela tá ali de tramóia com o cara, pra esse cara tentar ali fazer com que a herdeira se apaixone por ele, e os dois juntos consigam pegar a grana dessa mulher ricaça aí. Só que a trama, essa é só a ponta do iceberg. O negócio fica muito mais complexo, você tem reviravoltas, tem segredos. Sem contar que tem todo um ar de mistérios, os personagens são muito enigmáticos, a fotografia, o figurino do filme, cara, é muito bonito. A trilha sonora também é muito chamativa, conversa bastante com as cenas. E a direção do Park Chan-wook faz toda a diferença, o cara se atenta aos detalhes ali, tem muita identidade. O filme é longo, tá? Ele tem quase três horas de duração, mas pra mim ele passou, assim, muito rápido, porque a trama, ela é simplesmente fenomenal. O último da nossa lista, por coincidência, tematicamente ele até lembra a criada. Agora eu tô falando de A Empregada, de 2010. Um filme pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, mas que eu gosto bastante. Na verdade, ele é uma refilmagem de um filme de 1960. Aqui você tem aquela história, né, mais pros tempos modernos, onde uma família contrata uma jovem pra trabalhar ali, pra fazer serviço pra eles, principalmente de babá. Só que, né, uma família rica, tá, que diga-se de passagem, o cara, né, o chefe da família, ele acaba se interessando por essa jovem, né, e rolando ali as coisas entre eles. Só que a esposa dele, que tá grávida, né, a governanta, que é uma senhora mais velha, né, começa a se atentar a toda essa situação e vira uma verdadeira guerra ali naquela casa. Parece, só parece até história de novela, né, mas o desenvolvimento, as interpretações que são muito boas, a produção que é muito bem realizada, dá um capricho, né, dá gosto de assistir. E é óbvio que a gente fica se perguntando, né, onde que esse negócio vai dar, isso vai dar muito ruim, quem é que vai se dar mal nessa história? Bem, então é isso, meus amigos. Se você já tava com muito filme pra assistir, eu te dou aí mais sete opções, agora todas elas da Coreia do Sul. Mais uma vez, eu não me escondo isso aqui, não. Gosto muito do cinema coreano. Acho que esses filmes aqui são provas. Inclusive dá pra fazer parte 2, parte 3, parte 4 desse vídeo. Quem sabe, deixa aqui nos comentários o que que você acha desses filmes. Você já assistiu alguns deles. Também fala sobre outros filmes que eu acabei não mencionando aqui ou em outros vídeos do canal que também são lá da Coreia do Sul. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixa o seu like que ajuda muito o canal. Um grande abraço e até mais.